MEC é MEC é família da que fala o Jota Privado, atenção é o Jota Privado, Zuleika Wilson suspendida da TV Zimbo após lutar no programa com Laurinda Calça por causa do seu esposo de nome Igor Benza, funcionário da PGR apanhado a extorquir 2 milhões para facilitar a soltura de preso. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano, ninguém, ô família, a segunda estrada aqui, o site Clube Kappa, é isto mesmo, Zuleika Wilson, mano, suspendida pela TV Zimbo após lutar, tá entender, com sua colega de trabalho do nome Laurinda Calça no programa, tá entender, por esta pensar que a Laurinda Calça sente alguma coisa por Igor Benza, epa, ciúmes, mano, Ciúmes, tá entender, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem que é muito importante, deixa aquele like, deixa deslike se você não curte, comente bastante, siga meu Instagram, meu TikTok, que os links estão na descrição, então sem mais boboças, mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, maca grande na TV Zimbo, Zuleika Wilson suspensa a da TV Zimbo, após a mesma lutar com Laurinda Calça num programa, por causa de Igor Benza, ciúmes, tá em causa da situação, tá entender, olha, a direção da TV Zimbo decidiu suspender temporariamente uma das suas apresentadoras, de nome Zuleika Wilson, a Zuzu Perigosa, por ter lutado com uma pivô, a telejornal Laurinda Calça, na quinta-feira, dia 30 da semana passada, a agressão teve motivações passionais, por causa mesmo de pé, de pinto, né, fonte Clube Gapa Ponte Ante, olha, de acordo com apurações, o incidente aconteceu quando na redação da informação, estava a preparar o programa Elas e Elas, né, da apresentadora Erika Guimarães, a apresentadora Zuleika Wilson, Zuzu, insurgiu-se, né, contra a colega, insinuando que esta nutria sentimento pelo seu esposo, criando um clima áspero, dando lugar à agressão mútua, ambas sairiam, ou seriam acudidas pela socióloga Ranguimbo Ananás, que estava a ser maquiada para ser entrevistada no programa, Depois da intervenção feita, Zuleika Wilson foi parar, casa, vestir calção, colar, para dar continuidade à rua, a mesma foi travada pelos colegas e seguranças da estação do Talatona, é, essas miri, a direção da TV Zimbo, segunda por o Clube Gapa, achou por bem suspender Zuleika Wilson, por algum tempo, por ser considerada reincidente, a mesma foi substituída no programa por Zineide Barbanete, Já a colega Laurinda, a causa teve atenuantes por se encontrar numa fase delicada da sua vida, depressão por consequência da separação conjugal, na TV Zimbo, os funcionários foram unânimes em declarar que Zuleika Wilson não só excedeu-se nos ciúmes, mas como também nas palavras proferidas contra a colega, No momento dos gritos, tocou na questão do estado psicológico da colega, insinuando que o esposo a teria abandonado para se juntar a uma outra mulher de nome Neide Vandunin, O tema da agressão entre as duas colegas que se registrou na TV Zimbo está a ser aproveitado para a exposição de problemas de desorganização nesta redação de informação que tem levado os funcionários a um quadro de saturação A desorganização existe, é remetida à má gestão por parte do diretor de informação de nome Barroso Pedro Martins, Há reclamações de falta de injustificativas ou injustificadas contra jornalistas, corte nos salários ou descontos, como aconteceu com a jornalista Leão Pérez quando esteve adoentado, Fonte, a clube capa.net, J privado, o que que estão a dizer? Mano, olha, tem bué de pinto disponível no país, estão a lutar mesmo pinto, é sério isso? Ainda a Zuleika não foi meter cola, essas miriaca, te lingo sonha, manjang, te lingo sonha isso, é te roca, é basicamente isso família, É o que tenho isso a dizer, mano, dá vergonha até, não vou comentar, eu quero que você deixe a sua opinião sobre essa atitude da Zuleika, Não vou criticá-la, né, porque eu não sei o motivo real mesmo, se é isso, se é outras coisas que aconteceram, mas enfim, nada justifica, ok? É basicamente isso, agora, face a isso, o site na Mulher do Crime também traz aqui outra notícia dizendo que funcionários da PGR apanhado a extorquir a 2 milhões para facilitar a soltura de presos, e uma outra agente da polícia fiscal também foi apanhada a extorquir comerciantes. Vamos lá ver aqui a matéria completa, eu quero ler de seguir. O escrivão de direito da Procuradoria Geral da República detido após ser flagrado pela IGAI a extorquir 2 milhões de guãs para a promoção de soltura de um preso por Belchior Resende, em sequência de uma denúncia posta circular ao call center do IGAI, no dia 22 de março do corrente ano, por um cidadão de 30 anos de idade, de que solicitou anonimato pelo facto de seu irmão ter sido detido por efetivos do Serviço de Educação Criminal SIC, afetos ao Comando Municipal do Cacoalco, na centralidade do CQL, por alegada violação de uma rapariga, um técnico da PGR terá cobrado 2 milhões de guãs para facilitar a soltura do preso. Com o intuito de aferir a veracidade da mesma, uma equipa de inspetores do IGAI, a que se fazia acompanhar por efetivos do SIC e do gabinete de expensão do Comando Geral da Polícia do MPLA, deslocaram-se abaixo da cidade de Luanda, precisamente na rua Major Canhangulo, nas mediações do Tribunal Provincial de Luanda, Dona Ana Joaquina, em uma viatura de marca Hyundai, modelo IDS, com a chapa de matrícula LD4435AF. Flagraram os funcionários públicos, identificados por Igor Pereira de Andrade, 37 anos de idade, escrivão de direito da terceira classe, afeto a sessão a receber a quantia 700 mil guãs, ao denunciante resultante de uma negociação estabelecida que deveria chegar até os 2 milhões de guãs como condição imposta para restituir a liberdade de seu irmão detido no âmbito do processo 7058-2023. A conduta do escrivão em causa constitui um ilícito penal consubstanciado no concurso de crimes de prevaricação, recebimento indevido de vantagem e extorsão previsto e puníveis pelo número 5 do artigo 349, 375 e 425, todos do Código Penal, diante dos factos foi detido em flagrante delito, apreendido o valor em virtude no ato de ter ocorrido junto do Tribunal Provincial da Comarca de Luanda. Foi conduzido aquele antejudicial para o respectivo julgamento sumário de que ocorreu no mesmo dia em que função de técnicos do Tribunal encontra-se em greve. Em todo caso, diante da situação e da competência material, os técnicos do SIC elaboraram um auto de notícia e respectivos mandatos de condução para providenciar o seu julgamento sumário, logo que se reúnam condições para tal. Interpelada a digna Procuradoria da República da Comarca de Luanda, a doutora Maria Eugênia dos Santos aflorou que o ato é contrário aos princípios que norteiam as instituições que representam. Por enquanto, atenta a integridade do órgão e põe em causa a confiança dos cidadãos em termos da Lei nº 26, barra 2, 2022, de 22 de agosto. Se lhe há instaurado o competente processo disciplinar em conformidade com o regulamento orgânico da PGR, garantiu. O IGAI encoraja os cidadãos que, quando se virem com atos contrários, espírito da lei, denunciem os autores através do Terminal Telefônico 119, cuja ligação é gratuita e assegura a preservação da identidade. Fonte, como é que fala? Na mira do crime. Também na mira do crime traz aqui outra notícia dizendo que agente da polícia do MPLA fiscal apanhada a extorquir comerciantes na sequência de uma denúncia chegada ao call center da Expensão Geral da Administração do Estado, Moxico, foi detida em flagrante, um agente da polícia fiscal apanhada em flagrante a extorquir comerciantes na estação de caminho de ferro do Moxico, por Carla Nayara. O caso aconteceu por volta das 13 horas de quarta-feira, dia 5, depois que os inspetores do IGAI foram acionados por um cidadão. Acompanhados de agentes da polícia do MPLA e do SIC, o grupo deslocou-se ao local, onde depois das realizadas diligências foi possível flagrar a agente a extorquirir 6.500 Kwanza, comerciantes que faziam descargas de mercadorias, recolhidas as provas e por se tratar de um ato de improbidade administrativa, a acusada foi entregue ao SIC para fazer presente no Ministério Público para o julgamento sumário. Né, família? Assim mesmo perdeu o trabalho por causa de 6.000 Kwanza. 6.000 Kwanza. Porra. Epa, Tilingusumbe, Tiamandjangue. Tilingusumba. E Tilinguson também. Haka? É basicamente isso. E a família? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente para que sejam notícias. Você não sabe saber perto de nós, então é notícia. A nossa campanha para a primeira família não está a família de louco. A família de cidadão todos continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição do nosso vídeo. Queira a sua opinião que é muito importante. Este vídeo está terminando para o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não pegou o sombra aqui.